Bom dia Leste, Nordeste, sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral A partir de agora, Jaquitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste Sobe o som! Nem o telé pronto que aguentou a gente, meu amor de Deus Eu aqui e você aí, parceria que deu certo, não me abandone Vem comigo, vem comigo que tem informação no ar, já viu escrito aí, ó Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023 E o BG está no ar! Tem imagem aí do Flávio Mota? Coloca no ar pra gente Mostrando aí a ponte Essa ponte é a que vai pra ilha ou a de São Raimundo? São Raimundo, né? A da ilha? Ponte da ilha dos Araújos? Eu tô aqui! Ah, cegas! É a ponte da ilha? É, então você acertou, meu diretor É mesmo, a do São Raimundo deve ter umas rodas por baixo, né? É, essa aí Quem é o Flávio Mota que tá aí? Acertei pelo menos isso? Flavinho Mota! Show de bola, Flavinho! Mostrando aí um pedaço do Rio Doce É esse Rio Doce que foi maltratado, né? É, naquele maior incidente ambiental Da história aqui que a gente pode ver no Brasil Foi Mariana Chama de desastre, né? Que foi uma catástrofe que matou o nosso rio E olha o rio passando aí Olha lá, olha Olha lá o rio É E a gente fica aqui, né? Lutando, esperando Como é que vai ficar essa questão de indenização E outras coisitas mais Se vão revitalizar o rio E por aí vai Aí, Bituruna, lá, ó Viva a Pedra Negra Quem tá circulando na ponte aí, ó Sentido Pedra Negra Tá entrando no bairro Ilha dos Araújos É Tem também imagens da Câmara da TV Leste Instalada no prédio da emissora Mostrando a região do bairro Vila Bretas 33 graus de temperatura Eu só sei que o sol tá rachando O que é que o senhor tem a dizer sobre essas nuvens? Nobre diretor Nuvens de frio estão voltando E se reunindo, né? É Se reúne pra bater papo É isso mesmo As nuvens conversam, né? É natureza, Lá Monires A nuvem conversa As nuvens do frio estão se reunindo Disse meu diretor Então, lá vem frio É, uai Umidade relativa do alvaria Entre 50 e 98% Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!